A voz que acorda ao norte fala em mim Destranca a fé que invade o coração Os sinos anunciam que o menino Deus virá O povo já prepara o seu lugar Belém se enfeita toda pra esperar A virgem que trará tão grande luz Senhora da Berlinda Ó virgem de Nazaré Também estou aqui pra te esperar Eu sou fruto desta terra Eu sou filha de Belém Trago as marcas dessa graça Sou herdeira deste bem Mergulhei a minha alma Nos outubros que aqui tem E hoje o sírio dessa gente é meu também Eu sou fruto dessa terra Eu sou filha de Belém Trago as marcas dessa graça Sou herdeira deste bem Mergulhei a minha alma Nos outubros que aqui tem E hoje o sírio dessa gente é meu também E hoje o sírio dessa gente é meu também E hoje o sírio da minha gente é seu também A voz que acorda ao norte Fala em mim